Mais um! Alegria! A rota gol! A rota sensível! A rota pra gol! Vamos chegando! Vamos chegando! A nossa! A nossa! A nossa! A nossa! A força. A nossa! É de São Colô, um rei de olhão, pai da justiça e da igualdade, da fome, do pão, da liberdade, sou eu. É da minha história, do povo dos meus, é de tuas, sou eu, do sangue do Brasil, de negros amados, revestimado até a barra. É da minha história, do sangue do Brasil, de negros amados, revestimado até a barra, do sangue do Brasil, de negros amados, revestimado até a barra. É da minha história, do sangue do Brasil, de negros amados, revestimado até a barra, do sangue do Brasil, de negros amados, revestimado até a barra. É da minha história, do sangue do Brasil, de negros amados, revestimado até a barra, do sangue do Brasil, de negros amados, revestimado até a barra. É da minha história, do sangue do Brasil, de negros amados, revestimado até a barra. É da minha história, do sangue do Brasil, de negros amados, revestimado até a barra. É da minha história, do sangue do Brasil, de negros amados, revestimado até a barra. É da minha história, do sangue do Brasil, de negros amados, revestimado até a barra. É da minha história, do sangue do Brasil, de negros amados, revestimado até a barra. É da minha história, do sangue do Brasil, de negros amados, revestimado até a barra. É da minha história, do sangue do Brasil, de negros amados, revestimado até a barra. O que é isso é do que eu estou me trouxerida Te dou a mão, meu sexo e meu vírus Por favor, não só tem um oque ou oque Pelo que desceu, falou do que eu estou meia Bom, meu pai, é o que eu estou meia Eu sou o que eu estou meia Eu vou meia ser, eu sou o que eu estou meia Eu vou meia ser, tu não exista É que se alunçar, que é em torre o salão Se quer vamos perder, não é ser Um lugar com as paz Se apresenta com o ombro É que se alunçar, que é em torre o salão Oh 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 Amor de resistir Oh 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 É que se alunçar, que é em torre o salão Me trai maldade, mas foi meu mal, da liberdade sou eu Sou eu, sou eu, entre os raios, sou eu No país do Brasil, no dia da vacuna, eu deixo nada de acusar